Poema mulher, mulher mãe, mulher amiga, mulher companheira, mulher de todas as horas, mulher hoje, amanhã, sempre mulher, simples mulher, mulher alta, mulher baixa, magra, gorda, mulher branca, preta, mulata, mulher avó, mulher mãe, mulher filha e mulher irmã, sempre mulher, menina mulher, mulher pequena, mulher grande, teu dia mulher hoje, amanhã e sempre, simples mãe, simples mulher.